O Arthur pergunta sobre a desmilitarização da polícia. Arthur, eu tenho dito há bastante tempo que a gente tem que desmilitarizar o Estado. No início das manifestações de junho do ano passado, o tema da desmilitarização da polícia não estava presente. Se você lembrar bem, o principal tema era a questão da mobilidade urbana, um outro tema muito forte era a questão dos grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, tudo o que representa o gasto público com esses eventos, a elitização dos espetáculos, enfim, tudo o que envolve o padrão FIFA instalado no país. Mas a violência policial não estava no momento inicial dessas reivindicações. Isso surge quando a polícia age diante das manifestações com grande violência. Isso começa no Rio Grande do Sul, São Paulo, chega no Rio de Janeiro, enfim, nós temos cenas de conflitos generalizados. Acaba, inclusive, que a pauta das reivindicações, que eram pautas muito importantes, eram pautas, não acho que fossem pautas conservadoras, golpistas, muito pelo contrário, eram pautas legítimas e que buscavam, sim, a construção de um país mais justo. Foi importante o movimento de junho do ano passado, é muito diverso, evidente, a primeira manifestação em massa em tempos de internet, diferente de um outro caldo de cultura de organização política, é um outro código que está colocado aí. Mas, enfim, a pauta da violência, essa escalada da violência, acabou tomando conta. O grande debate virou um debate da violência. Os meios de comunicação, inclusive, alguns se aproveitaram evidentemente para substituir todas as outras pautas existentes que não interessavam a alguns para tocar exclusivamente no tema da violência, mas a desmilitarização da polícia surge em função disso. E eu faço esse debate pelo menos há uns 10 anos aqui no Rio de Janeiro, ou mais, com o Luiz Eduardo Soares, com a Julita Lindgruber, com tantos amigos de longa data, e a gente nunca conseguiu reunir muita gente em torno desse interesse. Hoje não, hoje, em qualquer faculdade, em qualquer universidade, é sempre uma pergunta, e já apareceu aqui na Twitch Can também. Tem hoje uma PEC, que é a PEC 51, que é uma PEC extremamente importante, ela foi, inclusive, escrita pelo Luiz Eduardo Soares, e está tramitando no Congresso, está tramitando no Senado. É uma PEC que traz um bom texto sobre a desmilitarização. A ideia de ter uma polícia com formação completa, de um ciclo único, uma única polícia que possa ter, desde o policiamento ostensivo ao policiamento investigativo, reunido num mesmo planejamento, com uma outra capacidade de formação em direitos humanos, em garantia de direito e não pela lógica da guerra, romper com as amarras da ditadura, que ainda vê a nossa polícia, ainda coloca a nossa polícia como o braço do exército, isso é da maior importância para a democracia. Só que não é só a nossa polícia militar que ela é militarizada, essa é explicitamente, essa é constitucionalmente militarizada. Mas você tem hoje a polícia civil em vários estados, muito militarizada. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, em operações militarizadas dentro da polícia civil. Nós temos o bombeiro militar, o bombeiro ainda numa estrutura militar com corte de arma, isso não é o de um só da ditadura, isso é anterior, isso é da própria república, mas o Estado é um Estado muito militarizado, que isso é uma marra muito forte que a gente tem que desfazer para fortalecer a democracia. Você não vai conseguir, tendo as forças de segurança pensadas em termos militares, fortalecer um processo de mais participação e crescimento da democracia no país. Então, sem dúvida alguma, é que a luta pela desmilitarização é boa, e é boa inclusive e principalmente para a própria polícia. Isso é difícil ainda deles enxergarem. Alguns já enxergaram, alguns já participam de alguns fóruns, esse é um debate antigo, mas sem dúvida alguma, principalmente para os praças, principalmente para aqueles que são os mais atingidos por determinadas políticas de segurança, a desmilitarização da polícia poderia trazer uma outra perspectiva profissional.